Música Galerinha, o Noiland vai vir aqui em casa hoje Porque chegou o dia em que vocês estavam esperando bastante e pedindo Hoje eu vou dar uma casa pro Noiland aqui no meu mundo no Minecraft E ele não sabe disso ainda, ele já deve estar chegando por aí E eu vou dar a casa dele, eu quero ver qual vai ser a reação aí E aí noiland, beleza? Não, cheguei, você tá falando aí, meu? Eu tava falando com a galera aí de casa, mano, que hoje eu tenho um vídeo top pra gravar pra eles Ah, que legal, então, de que que é o vídeo, hein? Ah, o vídeo é muito legal, porque hoje eu vou fazer uma surpresa pra você, Noilinha Mas antes da surpresa... O quê? Cadê a surpresa? Eu vou procurar, cadê? Ah, vai procurando aí enquanto a galera deixa like no vídeo E pessoal, se você é novo aí no canal, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, beleza? Não se esquece também de passar nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí na tela Que isso é super importante, fechou? Se é, eu queria ir lá no Instagram, que é Kira Vinícius E Noil, a surpresa não tá aí dentro não, mano Chega aqui, Robo Ah, eu tô procurando, eu não achei nada aqui dentro Não, porque a surpresa não está aqui, ó Vem comigo, vem me seguindo Eu comprei essa surpresa pra você Com todo carinho do mundo Porque a surpresa, você já tá vendo ela, na verdade Ah, cadê? Eu não tô vendo na... Você falou que tinha surpresa, eu vim mal pensando que era um hambúrguer Eu nem comi Mas é bem melhor que hambúrguer, mano, a minha surpresa de hoje Nada é melhor que hambúrguer, que... Nada é melhor que hambúrguer, você tem certeza absoluta disso? Certeza absoluta Não, Alinha, eu tô achando que você tá moscando, mano Porque você já tá na frente da sua surpresa Cadê? Você vai me dar você de surpresa? Nossa, você me deu agora Você vai lavar a minha casa pra mim Você vai lavar meu quarto Não, Alinha Nada disso, mano A sua surpresa é... Isso aqui, ó Como assim? A porta? Nossa, que porta top, Kira Obrigado, você é muito legal, meu Ai, galera, esse Alinha não tem jeito Noila, eu tô te dando essa mansão, mano Peraí, essa mansão toda pra mim? Essa mansão inteirinha pra você ficar aqui comigo Quando você vier, dormir aqui E jogar Minecraft comigo Que legal É totalmente sua essa mansão agora, Nailão Que legal, mas assim Eu acho que eu ainda preferi um hambúrguer Mano, quem é que prefere um hambúrguer do que uma mansão igual a essa? Eu Noila, tá bom, ó Mas eu gostei da casa Depois eu troco ela em um hambúrguer Não, não, não precisa, mano Ó, eu te dou hambúrguer depois Mas vamos personalizar ela agora com as cores que você gosta Do jeito que você gosta Ah, vamos, vamos Porque tem que deixar ela toda azul, bonitona, né? Boa, boa ideia Então vamos colocar no Game Mod 1, beleza? Coloca aí Game Mod 1 E, ó Eu vou personalizar ela nas suas cores que você gosta por fora E você vai mudando aqui por dentro, beleza? Tá bom, top Lembrando, galerinha, que essa casa aqui, mano Tem muita coisa, ó Tem vários andares Tem dois andares aqui E tem mais uma cobertura aqui pra cima Olha essa cobertura Olha que top que vai ser a mansão do Noila E, Noila, aqui em cima já tá tudo com azul, mano Os tapete aqui já é tudo azul É sério? Sim, aqui tem mais uma outra Aqui tem outra sala Tem sala de jantar Tem outra, é... Tem cozinha Então, mano, você vai poder fazer o que você quiser aqui, beleza? Tá bom, top Top, top Eu já tô começando a decorar aqui embaixo Eu também vou começar aqui Vamos lá, pessoal Eu vou fazer o seguinte, galera Vou fazer aquele esquema monstro com o Word Edit A gente seleciona um ponto aqui Nossa, tem uma cozinha mó bonita aqui Tem cozinha aí embaixo também? Aham, na portinha É, em cima também tem cozinha, mano Eu tô dizendo Tem muita coisa pra você mudar nessa casa, velho De verdade Nossa, eu gostei muito Eu preciso de um bloco azul Vamos ver o que tem de azul aqui pra gente Vamos ver se tem placeholder aqui E não tem Então vamos procurar blue assim Aham, não tem bloco azul Legal Eu vou ter que colocar E se eu pôr anti-block? Anti-block também não tem aqui Então vai ter que ser lã ou argila Concreto Concreto Vai ficar bonito Então vamos colocar aqui O concreto é 251-11 Esse aqui é 41 Replace 41-251 Parece que a gente tá falando um árabe Não, eu tô falando Ó, a galera viu Eu usei o Word Edit aqui Com vários números e códigos Pra trocar ao mesmo tempo todos? Pra trocar ao mesmo tempo todos Eu vou fazer isso com a madeira também na linha Se liga, ó Só que a gente tem que trocar o 41 Por 17 2.0 E agora troquei Ficou muito louco Mano, você vai adorar aqui fora na linha Eu tô gostando demais até dessa casa, sério Não, quando você ver aqui fora, mano Você vai ver que tá tudo diferente, velho Você não vai nem acreditar Legal, tá bom então Vou ver, hein Quero ver Quer ver? Então você vai ver Você vai ver que tops Você vai ver que tops Que tops Mano, eu acho que deu errado Eu tenho que colocar a posição 1 aqui E agora sim Vamos ver Beleza Ih, não deu certo Não deu certo Por que não tá trocando, será? Deixa eu ver aqui 17-0 251-11 Tá certo A cozinha já tá decorada Já terminou de fazer a cozinha na linha? Aí eu só vou tirar esses quadros Que tem umas caveiras meio estranhas Eu não gostei desses quadros Normal, mano Normal Beleza, galera Tá certo, ó Ficou muito legal esses detalhes em azul E agora eu acho que na linha vai gostar bastante Eita, a árvore acabou mudando junto também Deixa eu vir aqui e trocar isso daqui Vou ter que pôr 17-2.0 Beleza Trocou tudo aqui também Pra não acabar com as árvores, né pessoal? Senão as árvores vão morrer tudo aqui Beleza Já tá tudo certo Falta só uma árvore Aqui no fundo, beleza? Peraí aqui E agora Por aqui E agora na linha, mano Você vai poder, mano Você vai poder ficar aqui mó tempão Passar suas férias aqui Passar fim de semana aqui Feriado Vai ser top, hein? É, e agora eu não vou precisar voltar pra casa Toda vez que eu vim pra cá Eu posso ficar na cidade já É isso mesmo, mano Vai poder morar aqui Então deixa eu ver como é que ficou a cozinha Que o Noilinha fez Olha que louco, Noila Nessa sua mansão aqui Tem bastante TV, hein? Tem mesmo Qualquer lugar da casa Tem televisão pra assistir o YouTube Bem legal, olha Porra, muito louco, mano Muito louco mesmo Vamos embora ao próximo andar Você vai deixar esse de caveira Esse quadro de caveira aqui? Eu tirei Tirei, 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 tirei Esse aqui deixa, né? Esse aqui diluta É, o diluta eu acho bonito Beleza Deixa eu ver uma foto aqui Bonita pra colocar na parede Tranquilíssimo Vou colocar uma foto bem bonitona Na parede Boa, boa Enquanto isso Eu vou colocar o carpete azul Beleza Porque vocês sabem Que a cor preferida do Noila É azul Então tem que ser tudo azul aqui Deixa eu ver aqui dentro Aqui tem um lugar secreto ainda, ó Muito top, mano Essa mansão, Noila Ela é tão grande Mas tão grande Que eu acho que a gente Nem vai conseguir terminar hoje Talvez, hein? Ai meu Deus Será que vai demorar isso tudo? Não sei, mano Vamos tentar Vamos que vamos Vamos deixar ela bem legal Personalizada Para o Noilinha Beleza, pessoal? Mas de qualquer forma Eu já tô muito feliz Em ter uma mansão dessa Que nem a série Você gostou? Muito bonita Ainda mais Que eu vou te dar um hambúrguer Depois, né? É, tem isso aí A melhor parte é um hambúrguer, né? Pelo amor de Deus Com certeza Com certeza É pra você, né? Na verdade, pra mim A melhor parte É quando a gente Ganha uma mansão dessa Mas se você gosta mais de hambúrguer, né? Fazer o quê? É, verdade Verdade, verdade Então, pera Deixa eu... É porque eu não tô achando o quadro Que eu queria botar na parede Ah Você tá buscando um quadro? Aham Achei Achei, na verdade Pera Quero ver que quadro que vai ser esse, mano Que quadro vai ser este Ah Cadê o quadro? Vai mandando bronca nesse cômodo aí Ô, Nóila Que eu vou mandando bronca nesse aqui, beleza? Tá bom É pra mandar bronca, né? Ô, seu cômodo chato Não Como é que você faz isso, cara? Para de fazer isso, cômodo chato Nóila, não é esse tipo de bronca não, mano Manda bronca É quando você vai fazendo as coisas bem rápidas Assim, ó Um atrás do outro, entendeu? Se você não me explica, eu vou saber como Ah, moleque Olha o quadro que eu vou colocar aqui, ó Eu pensei que você conhecia a expressão Eu já vou ver aí, já, mano Só deixa eu terminar de construir aqui em cima De mudar, personalizar pra sua cor Porque aí vai ficar bem topzão Bem topzão mesmo Deixa eu colocar aqui a parede que eu quebei Ih, Nóila Essa casa, mano Ela tá tão grande Que dá pra você fazer sala de jogos Dá pra fazer sala de videogame Sala de computador Sala de tudo, mano Nossa Ó Faz sentido Olha o tamanho desse banheiro Só esse banheiro aqui eu acho que é maior que minha casa Só esse banheiro é maior que minha vida É verdade Você sabia que uma pessoa que a gente conhece E que é um pouquinho chatinha já morou aqui? Quem? Quem? A professora malvada A professora malvada Ela já morou aqui Não acredito Ó, querido, então é que eu nem gostei tanto dessa casa aqui mesmo Não, Nóila, mas não tem problema Ela já foi embora daqui, mano Pode ficar tranquilo Ainda bem Ainda bem Pode ficar tranquilinho que eu já mandei ela embora daqui Quando ela tentou comprar essa mansão aqui Só pra ficar perto da minha E me espionar, entendeu? Nossa, entendi, entendi Por isso Ela já foi embora, hein É lógico Por isso que eu botei ela pra correr A galera aí do canal viu Nossa, faz sentido Sabe como é, né Deixa eu achar que Obrigado, então É lógico Agora eu comprei ela pra ir pro meu amigão do coração Com certeza Beleza Coloquei aqui Mano, aqui já tá praticamente tudo pronto Deixa eu ver se eu acho Essa cortininha aqui azul Nossa, essa parte de cima ficou muito bonita aqui, olha É muito louca aí em cima, né Ficou lindo demais a conta É top, Bele Ô, Naila, mano Tem tanta coisa aqui nesse mod, cara Que eu não sei nem o que eu pego primeiro De verdade, cara Deixa eu ver se tá Beleza Ó, eu tô aqui dentro Se liga Olha isso Que lugar é esse? Ah, essa Isso aqui fica depois da sua sala aqui, ó É um lugar meio secreto Nossa, é secreto Agora que eu vi Sim, sim Que legal E tem uma varanda muito top aqui pra gente ficar também Aqui atrás deve ter uma passada secreta E atrás desses quadros Certeza Vê se acha aí, mano Não sei não, ó Aqui eu acho que não tem Não sei É, eu acho que na verdade Isso aqui é uma coluna de quadros Bem bonitos mesmo, ó Ah, é Não tem passar secreto Eu quebrei o quadro a todo Xiii Pronto, já coloquei outro Beleza, Nailão Vamos pro próximo andar e por último Que, ó A gente vai só personalizar com as suas cores desse vídeo E aí aos poucos você vai colocando os móveis Vai ajeitando direitinho, beleza? Ah, tá bom Eu também vou trazer algumas coisas da minha outra casa pra cá Ô, mano E a gente tá tudo bonitão Boa, boa ideia E, ó, mano Aqui, essa mesa aqui tem que ser azul, né? Porque esse roxo não é a cor que o Nailão gosta Deixa eu viajar aqui É A mesa azul Essa daqui acerta Boa Beleza Coloquei aqui Para o meu amigo E aí Boa Obrigado.